Participe! O SimproDF convida toda a categoria para a live de lançamento do Coletivo SimproCultural nesta sexta-21. A Secretaria de Cultura do SimproDF convida toda a categoria para participar da live de lançamento do Coletivo SimproCultural nesta sexta-feira 21, a partir das 20h pelas redes sociais do SimproDF. O Encontro Remoto tem como objetivo debater, refletir e construir um espaço entre o sindicato e educadores da rede pública de ensino. Nesse primeiro encontro, será homenageada um dos principais nomes da música brasileira, Leci Brandão. Para interação com o público virtual, participam da live Eliceu da França, coordenadora da Secretaria de Cultura do SimproDF, Fatinha de Almeida, diretora da Secretaria de Cultura do SimproDF, Etião Honório, diretor da Secretaria de Cultura do SimproDF. As atrações artísticas e culturais ficaram por conta dos artistas independentes Grupo Paepalantos, Grupo Choro Livre, Tambor de Crioula Flores de São Benedito, Leilane Costa, Jairo Mendonça, Mestre Valmir da Capoeira e o mímico Miqueias Paz. Para a diretora de assuntos culturais, Eliceu da França, o momento é uma oportunidade para que toda categoria se encontre em formato remoto para a discussão de assuntos e importantes temáticas, principalmente em um momento de desmontes na educação, cultura e serviços públicos. Criar um espaço de debate é fomentar a cultura e fazer escutas e pensar políticas, porque entendemos que a cultura e a educação são instrumentos de luta e resistência e precisam caminhar juntas, principalmente na atual conjuntura, afirma Eliceuda. A Secretaria de Cultura do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, SimproDF, está encaminhando o lançamento do Coletivo Simpro Cultural e o cadastro dos artistas da categoria em um política aprovada pela diretoria presente, para que possa ser organizada uma política de cultura além do que já é visível. Em 42 anos, o SimproDF já realizou diferentes atividades que hoje fazem parte do calendário de atividades da categoria. Para os educadores sindicalizados que interessarem em participar das atividades políticas e culturais do sindicato, o SimproDF te convida para realizar o cadastro em nosso Banco de Talentos por meio do endereço. A gente espera por você amanhã, 21, a partir das 20 horas, em todos os canais digitais do SimproDF. Acesse os links.